Que arma aí Ah, que bom você chegou Bem-vindo a Salvador Coração do Brasil Vem, você vai conhecer A cidade de Luz e Cacês Correndo atrás do frio Vai compreender que o baiano É um povo a mais de brilho Ele tem Deus no seu coração E o diabo no coração Subiu, subiu, perdeu! Via Carnaval, Via Zulia We are, we are the Rojo Carnaval We are Bahia